E agora nós vamos então passar aqui as principais diferenças entre os movimentos para condição de solfejo, tá bom? Então olha só, no MTS a gente tinha esse movimento para compasso binário e aí você vê que ele vem então, né? Ele faz aquela barriguinha para fora e sobe primeiro tempo, segundo tempo. No MTS a esse movimento você viu que mudou bem, né? Então a gente não vai ter mais aquela barriguinha no segundo tempo. Na verdade não para baixo, né? Ela vai ficar agora lá em cima. Então na hora que a gente for fazer o movimento para condução de solfejo, né? Ou leitura métrica ou movimento de condição de leitura rítmica, a gente vai precisar usar esses movimentos, tá bom? Então é só você seguir ali a setinha e fazer bastante esse movimento para você conseguir pegar bastante agilidade, pegar o jeito, porque ó, já vou adiantar que tem lição no MSA que é facinho a leitura das notas, porém o que dificulta é essa alteração, sabe? Você acostumar com o movimento, principalmente dos compassos compostos e ter que fazer aqueles movimentos que é pedido, sabe? Porque no começo vai ser meio que obrigatório você passar algumas lições no compasso composto, utilizando aqueles movimentos para compasso composto, que eu já já vou apresentar aqui para vocês. Mas assim, no começo a gente sofre um pouquinho para pegar, mas depois que pegou ele vai que vai, tá bom? Então essa é a diferença, tá vendo? Visualmente aqui, essa é a diferença do compasso binário, como era no MTS e como que agora no MSA. Aqui agora é o compasso ternário, tá? Então você tá vendo que no compasso ternário o movimento ele segue também para o mesmo lado, né? Então o primeiro tempo vai ser para baixo, o segundo tempo para fora, o terceiro tempo para cima. E assim vai, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. No MSA o movimento ele tá bem parecido, né? O primeiro tempo tá embaixo, o segundo tempo está à direita e o terceiro tempo está em cima. Da mesma forma o movimento francês, como era lá no MTS. O que muda, você viu que foi só a condução de um tempo para outro. Então primeiro a gente faz aqui embaixo, depois a gente dá aquela entradinha e vai para o segundo tempo, depois faz a barriguinha lá em cima para ir para o terceiro tempo e finaliza. Um, dois, três, tá? Treina bastante com essa imagem. Vocês vão poder baixar, inclusive, esse vetor que tá aqui na tela do MSA. É isso que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo de WhatsApp. Aí vocês vão poder imprimir e na hora de passar a lição, você vai poder ter ali a impressão dessa folha bem bonitinha ali em alta resolução do seu ladinho para você conseguir estudar, tá bom? E por fim a gente tem também aqui agora a representação visual dos compassos quaternários de quatro tempos, né? Então antigamente no MTS vocês viram que o primeiro tempo é embaixo, o segundo tempo para dentro, o terceiro tempo para fora e o quarto tempo lá em cima. No MSA o movimento continua o mesmo, tá? Vai ser o primeiro tempo aqui, o segundo tempo vai ser para dentro, o terceiro para fora e o quarto tempo para cima. A diferença realmente é essa condução. Então até aqui nesses compassos simples, nenhuma novidade. Mas aí o que começa a pegar são os compassos compostos, tá? Então o compasso composto mudou drasticamente, né? A gente vai ter agora vários pulsos para fazer enquanto a gente faz ali o solfejo da lição. Então antigamente para fazer uma lição em compasso de dois tempos compostos, um binário composto, a gente utilizava o mesmo movimento do compasso simples. Hoje em dia a gente vai precisar fazer esse movimento agora para o MSA, que é um movimento para compasso composto. Então vai ficar um, dois, três. Você vê que cada movimento vai ter uma pulsação na mão também. Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? É isso que eu falei para vocês. A lição que vocês vão passar no MSA, a leitura delas, vai ser bem facinho. A dificuldade maior vai ser só conciliar agora a mudança dos tempos aqui na forma do movimento de condução, tá bom? Então a gente vai ter agora aqui também a mudança do compasso de três tempos, né? Que no MTS, o compasso ternário composto, a gente fazia igualzinho do compasso simples. Mas agora no MSA esse movimento vai ser alterado. Então a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E assim a gente faz então esse movimento seguindo as setinhas, tá bom? É muito importante. E onde tem as bolinhas vão ser os pulsos de cada nota, tá? É importante você seguir certinho esse movimento para que tenha bastante precisão aí no valor das figuras musicais que você vai fazer, tá? E olha só essa árvore de Natal, né? Do modelo de compasso ternário composto. Ficou assim bem complicado, mas é aquilo, né? Se a gente treinar bastante, vai ser bem tranquilo para a gente tirar. Então espero muito que vocês se esforcem aí também, tá? Para poder pegar bem esses movimentos. Então no compasso ternário composto, era o mesmo do compasso simples. Agora, o ternário composto no MSA vai ser esse monte de movimento. E vai ficar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá bom? É importante que vocês façam esse movimento e treinem muito, muito, muito até vocês pegarem, tá? Lembrando que esses PDFs aqui com esses movimentos eu vou entregar no nosso grupo de WhatsApp. Então você precisa estar lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link do grupo também aqui na descrição dessa aula. E aí você vai poder entrar então no grupo e baixar os materiais desta aula, tá bom? Então a gente vai agora passar aqui, ó. Que no entanto, esses movimentos, eles não são obrigatórios. Esses daqui que vocês viram, tá? Do compasso composto. Eles não são obrigatórios, tá? Há a possibilidade de o candidato poder usar os movimentos simples nos compassos compostos. Olha só que bacana, né? Já facilita um pouco a nossa vida. Mas não é porque não é obrigatório que vocês não vão precisar treinar esses movimentos, tá bom? Lá na, talvez, se eu não me engano, na fase 4 do MSA, já vai ser necessário você fazer obrigatoriamente algumas lições com esses movimentos pra condução de compasso composto, tá bom? Você vai ter que utilizar esses movimentos novos aí pro candidato aprender como que faz. E aí só depois vai ser opcional se ele vai querer continuar ou não com esses movimentos, tá bom? Mas é imprescindível que você, candidata, você, aluna, professor, é imprescindível que você saiba fazer esses movimentos, tá bom? Porque, assim, a gente precisa saber a forma correta, mas, assim, pra gente poder fazer da outra forma, né? Então a gente precisa realmente entender como que funcionam os compassos compostos e aí só depois que a gente entender como que funcionam esses movimentos do compasso composto, a gente, então, faz o movimento mais simples, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui pra vocês verem de uma forma junta, né? Como que ficou esses movimentos. Então a gente tem o movimento binário composto, ternário composto e quaternário composto. E aí, minha amiga e meu amigo, olha só. Ao invés disso, então, a gente vai poder utilizar isso aqui, tá bom? Então, como eu disse, não é obrigatório você utilizar aqueles movimentos pra compasso composto, mas é imprescindível que você aprenda como fazer aqueles movimentos, tá? É imprescindível que você treine e que você faça pelo menos as primeiras lições ali da fase 4. Depois eu dou uma confirmada aí com vocês se precisar, mas, se eu não me engano, já na fase 4 vai precisar fazer sim, tá? Obrigatoriamente aí algumas lições só pra você pegar o movimento e depois já não vai mais ser obrigatório, tá bom?